Fala galera, beleza? Mano, Grindjow trazendo mais um vídeo de Summons de Bleach Bravesouls E hoje meus puto... É mano... Grindjowzera vai... Summonar da Kenaipe, tá ligado? É, eu consegui umas OBS aqui, né? Assim, Kaimon, Ipaka, esse bagulho louco e tal Ah, antes de tudo, também tem esse coirinho aqui, né? Só vamos pegar mais OBS aqui, né? É... Eu queria falar assim, mano Eu tenho 300 Brave pra jogar É, o País não tomou uns Brave E... É isso, mano Nós vamos jogar 300 Bravezão É... Torcer pra vir novo, o Itico de aniversário, né? Agora eu vou atrás dele Fiquei um ano atrás do Wyzen, agora espero que eu não fique tanto tempo atrás desse Itico, né? Mas se bem que o Wyzen era mais tesudão, tá ligado? Eu tinha mais tesão pra pegar o Wyzen Esse Itico, mano Se vier ver e se não vier, né? Mas tipo assim, eu falo pegar ele, né? Porque, pô Ele é bom também, cara É mais um bônus pra conta e pá e tal E sei que lá É isso mesmo E aí, cara Então a gente vai... Meu quer pegar novo, tá ligado, Zé? Porque eu tô pensando, mano Você vê, eu vou ter mil off Tô pensando em jogar... É... Quatro mutes no sétimo step, cara Porque eu não joguei o sétimo ainda, tá ligado? Fui até o sexto Tô com medo, mano, de brilhar nenhum ou brilhar só um, tá ligado? Ou brilhar um, dois e vim pensar mais fora de pô Ou então repetir do inútil, tá ligado, Zé? Aí, cara... Aí, mano O bagulho ia ficar doido, velho Aí eu ia chorar, xingar pra cacete, velho Porque, mano, é sacanagem, velho A gente, assim, né? Dá o sangue, pá Igual eu ia jogar essas odds no solo do rei, velho Mas, mano, nos outros personagens eu também quero, velho Tipo Yama, tá ligado, Zé? Aí, sei lá, cara, é paia E... Porra Ah, nem cara Eu tô com medo E solo, sei lá, mano Solo, geralmente comigo, só vídeo garantido, velho É muito pica É muito pica Mas, então, velho Eu vou tentar, tá ligado? Pegar os caras Torcer, mano, pra dar certo Porque... Tô cansado, velho Pai tá cansado, já De sofrer com esse jogo, meu Deus do céu Ah, para, mano Esse puta aqui A gente tem que usar... Chavinha, mano Ah, não Vou passar o level dele, hein? Tô com pouca chave Mais pra frente eu upo Ele todo Ah, também Ah, nem... Dá um bossa que a gente não vai usar nunca Sai fora E é isso, mano Eu vou... Jogar Tem Ticket Prato também, mano Eu vou jogar Ticket Prato Por quê, mano? Ticket Prato é muito bom, velho Vocês estão ligados que o Green Jouzera pegou... O URIU de aniversário Ticket Prata, mano Nossa, mano Foi insano esse dia, velho Isso é louco, mano Green Jouzera pelão Daquele naipe Então, mano Deixa eu ver aqui É, eu tô com 310, eu acho Ticket Brave, é Trintão Dourado É Vai dar pra brincar, tá ligado? Vamos começar aqui Vamos começar aqui A programação, né mano Esquentar a loja Que não resolve porra nenhuma Mas, né A gente tem que seguir o protocolo Que... Seguindo isso aqui, né mano Que as lendas O brilho de Banecou Já não brilha Imagina se a gente não conseguir, meus bitch Se você é novato, não conta, mas Que novato tem... A clave dá a bunda Praticamente pra vocês, tá ligado? Os novato, a clave dá a bunda pra vocês Então, vocês calam a boca É... Nossa, já tô quase 400 Oh, que isso O pai é o rei do farm Vou jogar só os 5 estrelas de acessórios, viu mano Provavelmente não vai vir dos acessórios raros, né cara É... É... Não veio mesmo Que bosta, hein Ah, mas era o esperado Era o esperado O de Queen se eu peguei, tá ligado mano É esse aí Ah, mano 2 acessórios 2 muito, mano Esse aí é um... 10x aí Que vai ser... Sei lá quantas posts É 7 dessas É... Esse... Esse número aí Né Agora esse outro é garantido, não é mano É esse aqui é garantido Ó Um 10xão garantido Ó Daqui não é pro meu speech Vamos ver o que que vem, né mano Na minha secundária Veio... Gold Shep repetido E aqui vai vir... É lógico que ia vir um pato vermelho Cara, mano Acessório... Ó Pena que é inútil Acessório vermelho me persegue de um jeito Que putz que parelhos Meu filho Vamos lá né cara É... Já acabou o esquentamento no acessório Vamos lá mano Eu vou jogar 10x aqui Brave E vou... Jogar um 100x mano É... Grigiozera Pelão Vamos lá Hum... O 10x não vai brilhar Então agora vem o 100x Mas se o 100x não brilhar Caralho velho Esquece pô A Clave quer derrubar a Grigiozera Ai ai Vai vai rejeito Nossa, se vier a Orihima é paia Ah... Veio de suco mano No mínimo dois No mínimo dois Seria pouco? Sim Seria ruim? Sim, mais né? Ah, caralho mano Esse puto me persegue de... Nossa mano Eu to pegando ele direto velho O que? Tem um problema no passado? Ah, 5x5 já Nossa Nossa Foi um 100x muito lixo Ah não Ah, não Ah, ainda era pra jogar 100x não velho Eu ia jogar 10x, 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 10x Ah, foi 100x já né? Fazer o que? Mas caralho mano Ruizão esse daí Vem Aizen Isso Punido demais essa cena Olha E é melhor né mano Que é no mínimo três Que agora Isso é um biaco? Não, podia ser o de aniversário Não Puta que pariu Vai tomar no cu Pô, o de aniversário que eu deixei 5x5 mano Até 8x3 barra 5x5 Antigaço mano Nossa senhora Puta que pariu Nossa Que nojo Que nojo cara Mano, sério Eu tava esperando os Brave e o novo cara Eu era tão retardado de ser iludido de achar que o Brave ia vir novo Ai, que lindo Você não aprende Não vai brilhar? Você não aprende seu puto Você não aprende cara Você não pode vir com a esperança de brilhar novo não cara Você não pode vir com a esperança de brilhar novo Aua, 30x não vai brilhar nem um 10x mano Aí é triste hein Aí é triste Clave Porra, vagabunda Filha da puta Ordinária Ai meu deus do céu Que cachorra Ai Vai dar sorte nas obras então Clave Já tá comendo minha raba aí Esqueci de jogar os Prat Vamos jogar uns Prat Aqui que Prata geralmente tá brilhando muito Talvez aqui hoje não vai brilhar Porque brilhou O último 100x que eu joguei Foi 100x ou 200x sei lá mano Só e brilhou tá ligado Eu acho que foi esse ítimo da mascaramia Filha da puta mano Ele tá vindo muito pra mim velho Vou ter que pegar na rua de soco tá ligado Só ponta pé na orelha Bicudo no saco Desce me arda Prepara de vir pra mim Que eu não quero ele não velho Entendeu? Eu não gosto dele Uau Na época eu queria ele eu não vinha Por que agora ele tá vindo? Uau Filha da puta Que isso mano O mouse tava aqui em baixo Como é que apareceu ali em cima? É olha lá Tá demorando pra brilhar A última vez que eu joguei Foi um suco estrela já então Brilhou Hahaha Ai papai Podia vir dois hein Vamos ver É um hikako É um hikako Ah vai tomar no cu velho Esse cara é muito chato O tag team Aquele O azul não vem né O azul eu queria 55 Ele não vem Esse puta aí tá 55 com 1 milhão de anos Só que eu não consigo pegar 500 SP também nem não Tá ligado? Ele eu não pego 500 SP de jeito nenhum O hikako tag team Nossa mano eu tive que usar uns 10 Pra pegar ele 500 SP Esse merda aí Já tá mais nem nessa casa aí já Vamos ver Vamos ver Chico de prata dá pra você saber que vai brilhar mano Porque quando vai brilhar a musiquinha para Tá ligado? Olha lá ó Tá vendo? Ela voltou rápido Quando vai brilhar ela não volta assim não Olha lá Voltou rápido É Eu acho que talvez isso daqui nem brilha mano Tudo 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 Dois Foi aquele Diem Life que brilhou 2 direto Teve uma vez também que, em off, eu fui jogar uns pratinhos, brilhou, é, tipo assim, eu joguei 100x, não brilhou, joguei 200x, brilhou, aí 300x, brilhou de novo, caralho, ó, essa aqui não engana mais por causa da música, se eu tiver sem música, assim, e eles distraídos, ó, que você é louco, tio, é, às vezes quando eu jogo os pratinhos em off, acontece isso com essa rua, que eu tô assim, é, nossa senhora, 4 estrelas é o fundo dourado, né, mano, ela não é dourado, a gente acha que é 5 estrelas, aí você, né, Tá aqui naiva, meu espírito, é, nosso pratinho não vai brilhar mais mesmo, não, não vai brilhar mais mesmo, pratinho, deixa eu ter mandado ir de aniversário, mano, imagina, pegar o senhor yui de aniversário de prat, esquece, velho, esquece, seria insano, seria insanamente insano, meus espíritos, é, mano, acho que não vai brilhar mais não, tá ligado, Então, vou jogar, vou deixar 290 aqui, pra gente ir esquentando a loja, né, tá ligado, essa viadagem de esquentar a loja, que não funciona, mas nós é trouxa, então, tá ligado, Foi legal, tá ligado, foi legal, foi legal, foi legal, vamos lá, mano, cara, eu vou jogar, ah, vou jogar 100x mesmo, tá ligado, tipo assim, mano, ah, mano, eu acho que eu não vou gastar, vou jogar 500, então, tá ligado, não peguei nenhum novo, cara, então, ah, não vem Orihime, não, isso, Ayzen de novo, no mínimo 3 de novo, isso, Pô, vem, você vem a repetir bem útil, cara, por favor, ah, Shun Sui, cara, é, Shun Sui é inútil, velho, aí, ó, tomar no cu, velho, puta que você, é outro lixo, mano, que me persegue, Ah, senhora, puta merda, nossa senhora, caralho, ah, meu Deus do céu, meu Deus, só os lixo, cara, puta que pariu, hoje foi a escória da escória, velho, caralho, mano, nenhum personagem mais recente? Ah, vai tomar no cu dessa vagabunda, velho, ah, não, peguei ela agora e ela vem de novo, velho, ah, nem, pô, mano, aí desanima, velho, Que pilantra, mano, tanto tempo farmando, sábado, domingo, de domingo pra segunda, agora, pra isso, vai pegar nenhum novo, Meu Deus do céu, caralho, mano, olha a lixaiada que tava vindo nessa porra, velho, caralho, mano, ô, tô desanimadaço, velho, Personagem pode vir de evento, aí vem personagem prêmio, vai tomar no cu, claro, desse passe de merda, vou cancelar aí mesmo, queria só pegar uma source, foda-se, Tomar no cu, só, ah, pode vir personagem estacional, vem personagem prêmio, tomar no rabo, filha da puta, enfie esse sembonzáculo no seu cu largo, sua vagabunda, Filha da puta, piranha, porra, tô indignado, velho, caralho, mano, tá louco, velho, que vagabunda, mano, Ah, não, esse ticket aí só tinha que ser personagem estacional, se tomar no rabo, porra, olha o tanto de personagem de evento que eu não tenho, eles mandam um prêmio que eu tenho, Ah, enfia na bunda, sua merda, Ai, eu não posso xingar não, gente, eu não posso xingar, eu não posso xingar, ô, rei, vamos conversar aqui de homem pra homem, velho, de deus pra deus, Vem pro pai, velho, eu tô precisando de ser no PVP, rei, 1 barra 5 tá comendo meu time no soco, velho, eu preciso desse puto, Ah, não, não vai rejeitar, Vem rei, vem rei, por favor, por favor, eu não preciso nem gastar mais, Ai, ó meu medo aí, ó, Esse é meu medo, velho, Esse é meu medo, você gastar e vir um personagem inútil repetido, velho, Tomar no cu, cara, meu Deus, velho, Meu Deus do céu, cara, Ai, que raiva, mano, tomar no cu desse rende de merda, Vagabundo, cara, puta que pariu, Ah, mano, agora lascou, velho, Ai, velho, eu vou gastar tudo, Eu tô, 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 eu tô vendo, eu não vou, Ai, Ai, Ah, já bateu o desânimo, velho, Brilhou o multi, tá ligado, Comeram minha bunda, Aí, ó, Agora não brilha, Ah, mano, Caralho, cara, Caralho, meu Deus, que jogo desgraçado, cara, Porra, Caralho, mano, eu vim subonar na beleza, Tô voltando, Tristaço, velho, Que isso, Porra, Vim todo animado, Trezentão Brave, Um Ticket de Cinco Estrela, Tá ligado, Uns multizinhos ali pra pegar o rei, É, a Klaube, Enfiou uma rola de meio metro na minha bunda, Porra, Sacanagem, Sacanagem, Qual foi, Ajuda nós, velho, Porra, Ai, vai brilhar o rei, Não, vem rei, Pelo amor de Deus, Cara, Eu preciso do cê, Ô, desgraçado, Eu já peguei o cê, Seu merda, Demoníaco, Seu lixo, Não vem mais não, Porra, Filho de uma égua, Porra, Colabora, Cara, Ai, Meu Deus do céu, Oh, meu Deus do céu, Puta que pariu, Cara, Meu Deus, Velho, Eu tô na merda agora, Agora fodeu, Ai, Ai, Esse single tá ruimzão, Não brilha de jeito nenhum, Eu joguei muito, Eu tô no set, Porque eu joguei muito set, Porra, Não brilha, Que filha da puta, Caralho, Ai, Tem só quatro estrelas nesse lixo, Não brilha não, Engraçado, Não brilha não, e não tem que torcer para essa merda que agora brilhar pelo menos tá ligado se você não brilhar velho ah não vai brilhar velho vai tomar no cu cara que nojo desse jogo cara que nojo meu deus ai puta que pariu velho não 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 o Eu acho que eu já passei E olhar quando vai ter solo desses caras Será que vai ter solo não? Ah 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 Ah